Nathalie Não, mas daqui você tira a foto Dirige, filha, tá dirigindo? Olha a Ferrari Olha que bonita a Ferrari Muito bem, muito bem Buzina, filha Buzina, filha, buzina Faz bebê, faz Bibi Bibi Quase fez Peraí, peraí, deixa ela olhar pra cima Filha Aqui, ó Pronto, Bibi Aí daqui você tira a foto depois Tá? Pichu, manda beijo Ô, bom, 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 bom Dibu, 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 dibu Ih, a pessoa tá indo embora Nathalie Ó, ó a arte, ó Nathalie foi destruir o supermercado Vem cá, vem Dibu, dibu, dibu Tá gelado ali pra ela, né, Pê? Tá Ô, Pê